Fala galerinha, estamos aqui com mais um vídeo no canal E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like e ative o sininho de notificação Pra não tá perdendo nenhum vídeo Google Play na área aqui galerinha E hoje, e hoje galerinha, eu estou aqui num jogo Youtuber Simulator galera, isso mesmo, Youtuber Simulator E hoje aqui eu vou mostrar pra vocês Fazendo aqui um estúdio aqui muito, muito top mesmo Então confiram E pra vocês que querem pegar aqui, esse sapatão aqui muito top Vocês chegam aqui, num card aqui, e botam aqui no mais E clica aqui, 6, 9, 6, 9 E, vamos lá E olha só pessoal, é muito da hora Ô louco, bicho, estou muito feliz, fiquei com esse sapatão, ó Muito estiloso hein Ó, rapaz E é isso aí pessoal E pra quem quiser tá jogando esse jogo aí, eu vou deixar na descrição pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos aqui Vamos comprar aqui nossos materiais aqui, pra nós tá fazendo aqui O nosso estúdio aqui, num jogo Youtuber Simulator Então vamos lá, vamos lá garotão Esse sapato é muito da hora pessoal, vamos lá, vamos aqui Vamos escolher aqui, o que nós vamos comprar aqui, pra nós fazer nosso estúdio Primeiro galerinha, nós tem que ter um lugarzinho pra dormir né Aquele lugarzinho pro cara tá com sono, é só dormir Então vamos comprar uma caminha Ah, esse jarrinho de flor, não, deixa quieto Eu acho que eu vou comprar essa mesinha aqui, pá É muito cara, mas eu vou comprar, pá Caso nós queira dar uma jogadinha assim, de um sinuquinho assim, é só Vou comprar um ventilador, modo calor E vamos aqui, a banheira aqui, se desse pra mim testar, pra mim olhar se é boa mesmo, eu ia comprar Mas olha só, não dá pra entrar dentro Ah, aí não dá né pessoal Vou ficar sem tomar banho mesmo Então vamos aqui, vamos olhar quanto é o preço desse sofá aqui Nossa pessoal, um trilhão É melhor sentar na cadeira né, porque é muito, muito caro Vamos comprar aqui Esse coisa aqui, pra nós colocar aqui nossas sopas aqui, um negócio, outro Vamos comprar né, baratinho Vamos lá, agora sim pessoal, olha só que da hora aqui hein Vamos escolher aqui um jarro desses aqui, pra nós tá enfeitando nossa casa lá Deixa eu ver Eu acho que eu vou comprar o que Vou comprar dois, dois pezinhos de planta desse aqui Que eu achei bonitinho Pronto galerinha Vamos aqui agora, vamos comprar aqui Uma câmera dessa Pra nós tá podendo gravar aí, tirar fotos aí, tá postando aí nos status Vai ficar da hora Nossa, é muito, muito caro, mas vai compensar né Deixa eu ver mais o que é que tem aqui pra nós Um foninho aqui, vamos comprar também Vamos deixar top nosso estúdio hein Duzentos milhões, nossa Aí eu, eu fico triste mas Vamos investir né Vamos lá, vamos lá Vamos olhar mais o que tem por aqui Vamos dar uma voltinha aqui Tem umas cadeirinhas aqui, muito top, bacaninha E esse pula-pula Vamos ver se presta Opa, e o bicho é bom Oi Se não for muito caro eu vou levar pra mim, tá brincando Nossa senhora Aí, a ideia é melhor tá pulando com esse sapato No meio da rua né pessoal Olha, esse aqui é muito, muito caro esse pula-pula Se eu quiser, quando eu quiser pular eu vou vir aqui na loja agora né galerinha Porque nesse preço aí, ó Que da hora, ó Uhul Vamos aqui, vamos comprar um lixeirinho desse aqui Pra nós tá botando nossos, nossos bagulhos lá que nós comemos Algum lixinho nós joga lá E aqui, pelo jeito, é uma lavadora de roupas Será? Vamos dar uma olhada Hein? Será galerinha? Eu vou comprar também Vamos lá Uma televisãozinha velha, mas não quero não Já tenho meu PC em casa né galerinha Vamos dar Ih rapaz, você tá ousado hein É só chegar assim, você tá na cadeira Nem tira o sapato, ó Muito, muito da hora esse sapatão Vamos lá, vamos lá Como vocês podem ver aqui tem umas cadeirões aqui Game aqui muito top Mas eu vou deixar aqui Olha só galerinha Tem um vaso galerinha Vamos comprar porque Na necessidade né Aqui vamos tá comprando aqui também Essa pia aqui pra nós tá lavando as mãos né Lavando os pratos Vamos comprar essa mesinha aqui pra nós Nossa, porque isso é muito, muito caro Mas eu vou comprar também Que tudo aqui nós vamos Ser necessário aqui pra gente Vamos aqui Olha só galera Isso aqui vai ser muito top Isso aqui é um iluminador aqui Pra nós tá tirando foto Na luz aí Luminosidade Vai ser muito bacana Vamos lá enfeitando lá já Vamos lá Vamos olhar como vai ficar Se qualquer coisa faltar mais alguma coisa Aqui nós já voltamos aqui pra dar uma olhada E vamos lá Vamos correr aqui Vamos clicar aqui que é mais rápido Tô no estúdio Vamos lá Olha só galera Tem uns PCzinhos aqui Devagarzinho eu tô focando aqui Pra montar um estúdio muito top aqui Pintei as paredinhas aqui de preta Ó Essa mesinha aqui é só pros convidados Já sabe Aqui eu edito vídeo Aqui eu gravo E fica aqui Naquela enrolada Agora vamos lá Vamos customizar aqui Vamos ver Onde é que nós vamos botar primeiro A nossa cama aqui Pra nós dormir Eu acho que eu vou botar nesse cantinho aqui Que vai ficar bem escondidinho Tame Ih galerinha Botei errado Ficou 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 errado aqui galera Deixa eu botar aqui Deixa eu tirar aqui Remover ela E vou botar de novo Mas agora eu vou botar certinho Vamos lá Vamos rodar aqui no R Você clica R E ela vai rodando É pronto É isso aqui É do jeito que eu quero Pronto Já coloquei ali Agora essa mesa aqui Pra nós jogar um sinuquinha Vamos colocar aqui no meio da sala Né Pronto Aqui ficou top hein Agora Agora eu não sei onde eu coloco meu vaso Rapaz Tem que ficar num lugar escondido Quem entrar aqui vai ver eu fazendo minhas necessidades Mas eu vou botar aqui escondidinho nesse canto Pronto Ficou jóia hein Ó Agora o ventilador eu vou botar aqui Vou rodar ele aqui ó Que ele tá meio errado Pronto ó Não sei se eu boto aqui do lado Vou botar aqui que o vento vem diretamente pra mim né Que se não eu vou suar demais E aí eu vou emagrecer Não posso emagrecer né pessoal Ô rapaz Já sentou de novo Ô homem viciado no computador Viu esse Google Play Rapaz Vamos aqui Vamos olhar o que tem mais aqui Que nós pegamos aqui Agora vamos botar isso aqui do lado da cama aqui Porque Vai ficar mais facilitado né Quando precisar Isso aqui Vem aqui ó Vai Bugou Não foi Cadê Hein Não entendi Cadê galerinha Sumiu Não Aí eu fiquei muito triste Vamos botar minha pia aqui Do lado aqui do Do vaso aqui né Aqui vai ficar Aqui vai ser o Tipo banheiro Esse canto aqui Vamos botar aqui Essa máquina aqui né Vamos colocar aqui do lado da pia aqui Tem que ficar tudo aqui meio Meio arrumadinho né O lixo agora O lixo vamos botar aqui do lado do PC né Que é onde nós fica mais Vamos lá Vem Isso Pronto Aqui vai ficar bom hein Fica aí fio Hein Eu tô botando lá fora O que que tá acontecendo Que tá tudo sumindo Desse jeito eu tô Tô ficando triste já Eu vou botar Tudo pro meio agora galera Que eu tô com medo de perder Ó Botar essa mesinha aqui Pra nós Sentir fome com o meu biscoitinho Um negocinho aqui Outro Agora aqui galerinha Vamos botar aqui a luminosidade O negócio aqui de luz ó Aqui atrás Ó Nossa Vai ficar muito top aqui hein O meu estúdio vai ficar aqui Agora esse microfone Onde é que eu vou botar Eu já sei Eu já sei Vou tirar Vou tirar aqui o ventilador Vamos lá Vamos remover o ventilador aqui Rapidão Vamos lá E vamos colocar aqui Ah galerinha Tive uma ideia Cês não sabem O que eu pensei aqui Vou colocar aqui Esse microfone E desse lado daqui Ô homem viciado Nesse computador Esse Google Play Sai daí Google Play Vamos aqui agora Vamos aqui botar a câmera né Vamos botar aqui ó pessoal Vamos botar aqui do lado Pra filmar aqui Vamos botar Ela tem que ficar Isso pronto Ficou top demais Agora Deixa eu ver O ventilador não é Vamos ver onde é que nós vamos colocar ele Vamos colocar ele aqui nesse canto Pior que se eu botar aqui Ele vai pra lá pra fora Então Vamos colocar ele aqui atrás Vamos colocar ele aqui Não pessoal Tive uma ideia melhor Aqui Aqui o vento chega lá Pronto E caso eu precisar dormir Eu viro pra lá Que ideia bacana ó Fica aí viu Pronto O ventilador ali Já tá tudo pronto Aquele cantinho Agora vamos arrumar aqui Essa salinha aqui Ih Essa flor Esse pé de planta aqui É grande hein Vamos botar aqui No cantinho da porta aqui Que vai ficar bonito demais Ó Joia Agora pessoal Vamos lá Voltar lá Que eu vou pegar de novo Aqueles itens ali Que eu não consegui colocar E eles sumiram aqui Mas vamos lá Ó Uhul Ficou muito top Esse pulo com esse sapatão aí Nossa eu vim pro lugar errado Logo mais pessoal No próximo vídeo aí Eu vou estar trazendo aí Comprando computadores aí Muito tops aí E ganhando bastante aí Inscritos aí Nesse jogo Mas hoje eu quero mostrar pra vocês Criando aqui o meu estúdio Vamos lá Vamos aqui em itens E vamos ver o que é que nós acha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê cadê meu item Que eu comprei E pedi Não é isso Não é isso Deixa eu ver se eu me lembro Ah Achei Eu vou comprar de novo Pronto Agora Qual foi o outro Que eu não me lembro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ih pessoal Não me lembro hein Deixa eu pensar bem Vamos comprar outras coisas Vamos dar uma voltinha aqui Que nós compramos outras coisas E nós já vê aqui Nós já compra também né Um aquário Nossa Eu preciso Eu quero um aquário desse Vou pegar Nossa É muito muito caro Ah Desse jeito eu vou ficar sem aquário né pessoal Mas eu vou comprar Pronto Comprei O que é que eu não faço Pra ter uns peixinhos em casa hein Vamos aqui Vamos aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha aqui No que é que tem mais aqui Tchu 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 Eu acho que não tem muita mais coisa aqui não Pra nós Ah pessoal Um instinho desse aqui Pra me dormir abraçado Vai ser muito da hora hein Ele é caro Mas eu vou comprar Que eu quero dormir abraçadinho com ele Vamos ver galerinha Vamos dar mais uma voltinha aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos dar uma olhadinha aqui O que é que tem aqui Pra nós comprar Deixa eu dar uma olhadinha aqui Melhor né Vai que nós achar alguma coisa Que nós queira né O que é isso aqui galerinha Será que É alguma coisa pra guardar livro Não dá pra ver melhor Deixa quieto né Esse banquinho aqui é muito da hora Mas eu vou deixar quieto Um fundão aqui Vamos olhar Vamos olhar aqui E essa cadeira game aqui Não quiseram não Vou pegar pra mim Ah não pode Rapaz sai da cadeira Esse Google Google Play Gosta de Gosta de coisa de computação hein Vamos lá Vamos terminar de montar lá Nossa Nossa coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês aqui Meu estúdio Muito da hora Não eu tô bugado demais Pessoal Olha só onde é que eu fui parar de novo É só clicar aqui ó E volta pro estúdio Nossa Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos instalar aqui as coisinhas Vamos lá Vamos colocar aqui Agora eu vou colocar bem aqui Vou botar aqui Não Aqui Aqui mesmo Ih Botei algo errado Olha pessoal Como é que eu vou pegar minhas coisas Virado pra lá Vamos consertar Vamos consertar né Tem que consertar Não pode ficar desse jeito as coisas Pronto Vamos dar uma rodadinha aqui Isso Pronto Agora sim hein Tá ficando topo aqui hein Agora deixa eu ver mais Esse ursinho aqui Eu vou deixar aqui do lado Da minha cama aqui Ó Vou deixar ele aqui em cima da cama Que da hora Nossa galerinha Deixa ele lá Que quando eu dormir Eu durmo abraçado mais ele Né Ted Vamos lá Vamos botar nosso aquário Agora vamos ver Onde é que nós vamos colocar Eu vou colocar ele aqui Nesse cantinho aqui Que é pra caso do Chegar algum gato Querendo pegar meus peixinhos Eu tô vendo né Vamos botar ele virado pra cá Pronto Olha lá Tem um rosinha aqui Que eu vou botar o nome de Marilene E um verdinho aqui Que eu vou botar o nome De Tadeu Pronto Marilene e Tadeu Prazer pra vocês aí também E é isso aí galerinha Olha só como ficou top aqui O meu estúdio aqui De gravação E logo mais Eu vou tá aqui Aumentando aqui Melhorando as coisas aqui É porque ainda Eu tô começando aqui no Youtube Mas Quando eu melhorar aqui de vida Eu vou melhorar tudo aqui também Vou comprar coisas maiores aqui E é isso aí pessoal E peço que vocês deixem Muito like nesse vídeo Comentem bastante E peço que vocês aí Comentem na descrição Se vocês gostaram desse jogo E se vocês querem Que eu traga mais vídeos dele E também pessoal Agradeço aí Pelo vocês terem assistido até aqui E peço que se inscrevam no canal E ative o sininho aí De like E valeu E ative o sininho aí